Eu sou aquele gosto de festa ligado Aonde a gente se agita e ninguém fica parado Estão ao lado de manca, voando a roça Dançando numa palhaça, cantando e morro loucado Toque, só poder, o toque, toque sem parar Toque, só poder, o forró do meu lugar Mas toque, só poder, o toque, toque sem parar Toque, só poder, o que agora eu vou dançar É pra força e é bom no salão Só poder, hoje o forró é a maior animação E pra progada todo mundo quer de mim O vovô está feliz com o forró do meu sertão Toque, só poder, o toque, toque sem parar Toque, só poder, o forró do meu lugar Mas toque, só poder, o toque, toque sem parar Toque, só poder, o que agora eu vou dançar Eu sou um raqueiro, gosto de peça de carro Aonde a gente se agita e ninguém fica parado Estão ao lado de manca, voando a roça Dançando numa palhaça, cantando e morro loucado Toque, só poder, o toque, toque sem parar Toque, só poder, o forró do meu lugar Mas toque, só poder, o toque, toque sem parar Toque, só poder, o que agora eu vou dançar É pra força e é bom no salão Sal poder, o toque, só poder, o forró do meu lugar E maturada todo mundo pede e diz E o vovô está feliz com o forró do meu lugar E o vovô está feliz com o forró do meu lugar Mas toque, só poder, o forró do meu lugar Toque, só poder, o forró do meu lugar E o vovô está feliz com o forró do meu lugar